Ao meu lado aqui tá o Xavier e ele vai nos falar aí o resultado do jogo hoje, Alemanha e Brasil. Boa tarde, Xavier. Boa tarde. Então, temos que torcer e acreditar. 3x0 é o pra cá. E ao meu lado aqui, Neu Elito, e pra você que tá assistindo a Loxavantina, o Hilton Duarte, locutor aqui da Roncador FM, que faz todos os dias de manhã o programa Bom Dia 104. Hilton, bom dia. Bom dia, Milton. Bom dia a todos os telespectadores aí da TV Cidade. Hilton, arrisca o palpite de hoje, Brasil e Alemanha? Bom, eu acho que vai ser um dos jogos mais difíceis que o Brasil já passou, né? Mas como todo brasileiro, eu acredito sim, eu jogo o palpite de 2x0 aí pra seleção. Cláudio, arrisca o palpite de hoje, Brasil e Alemanha? 1x0. Véio, não vou ver se é palpite não, mas minha palavra é só essa, eu vou 1x0 pro Brasil só. É, acho que é 1x0 também. Ah, é, palpite baixo, né? 1x0, 2x1, 1x1, 2x2. Boa tarde a toda a população chavantinense. Brasil 2x0. Bom dia, é Brasil 3x2. Hoje é o Brasil. Arrisca o palpite, de quanto vai ser o jogo? 3x1. 2x0 pro Brasil. 2x1 na raça. Ao meu lado aqui da Lomaria, ela vai falar o resultado do jogo de hoje, Brasil e Alemanha. Quanto? 3x0 ou 2x0. Pra quem? Brasil ou pra Alemanha? Brasil, Brasil ganhar, é com certeza, sou brasileira. É? Ah, eu acho que o Brasil ganha 1x0 ou 1x1. É 2x0. Pro Brasil ou pra Alemanha? 2x0 pro Brasil. Ah, você que está torcendo pro Alemanha, né? Não, 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 sou brasileiro, de sangue forte. É, Brasil. Quanto? 2x1. 3x2. Pra quem? Pro Brasil. É, torceu pro Brasil ganhar, né? De quanto? Arrisca o palpite? Arrisca é 2x1. 2x1. Pra quem? Brasil, hein? É gol. Gol de quem? Do meu pai. 2x1. Pro Brasil ou pra Alemanha? Pro Brasil. Ah, tá certo. A gente espera que não vá pros pênaltis, né? Mas eu confio aí num 2x1 pro Brasil. 2x0. Pra quem? Tá aí então, né, o Elter, pra você que tá assistindo o Alô Chavantina, aqui diretamente da Avenida Mato Grosso, no centro da cidade, Milton Araújo e Valdivan Santos, fazendo aí a cobertura e pegando o palpite aí da população chavantinense, os brasileiros torcendo aí hoje pra vitória do Brasil contra a Alemanha. Com a imagem de Valdivan Santos, Milton Araújo, pro Alô Chavantina. E aí E aí E aí Legenda Adriana Zanotto